Ô, Peixoto! Desfaca, minha mãe, moço! Não pode não, filho. É proibido entrar onde sua mãe tá, entendeu? Avisa que eu vou entrar na carteira aí, tá legal? Dona Preta de Souza. Se o delegado sou inocente, eu juro. Aqui todo mundo é inocente. Cadê meu filho? Eu posso ver ele? Ele vai ser encaminhado ao conselho tutelar. O senhor tem filho? Tem. Então o senhor sabe que vai separar uma mãe de um filho. Não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Não sou eu. É a lei. O seu filho não pode ficar morando aqui na delegacia enquanto a senhora acorda julgamento. Julgamento? A senhora tem advogado? Eu tenho dinheiro. Como é que eu posso ter advogado? Então a senhora vai ter um defensor público. Posso já lhe adiantar que a senhora vai ser condenada e seu filho vai ser deportado do seu estado de origem. Se não tiver nenhum familiar pra cuidar dele lá, ele vai acabar no Juizado Menor. É muita injustiça. Eu não roubei nada. Olha pra mim. Vê se tem um cara de quem roubou alguma coisa. Vê se eu tô mentindo. Já tem residência fixa? Tenho. Eu sou do Maranhão. Eu vivo em São Luís. E carteira assinada? Não, eu não tenho. Eu sou autônoma. Eu tenho meu próprio negócio lá. É uma pena. A carteira assinada por ti, eu já... Delegado, faz alguma coisa por mim. Por favor. Lamento. Não posso fazer nada. Delegado. 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 Faz alguma coisa por mim. Deixe meu filho aqui. Delegado? Delegado? Delegado. Delegado. Delegado? Delegado. Sobre-se de fazer nada. Boa noite Boa noite É um cardápio Muito obrigada Vai beber o que? Um whisky? Um trouxeco? Água mineral, por favor Depois Minha esposa partiu dessa para o menor Eu prefiro morar na fazenda Com meus covalos árabes Minhas vaquinhas Os bois, 200 mil cabeças de boi Arrumou uma amiguinha, querido Foi? Quem é ela? Eu sou a esposa dele Ela tá brincando, é muito brincalhona ela Desculpa Eu não estou aqui pra brincadeira Ela não está aqui pra brincadeira Tá satisfeita, sua jararaca Tá satisfeita? Eu sinto que é o meu dever cívico Proteger as mulheres de você Só esse aqui? Esse é o único que dá pra ouvir lá de casa Até aqui, até aqui Você me paga, Zabir Você me paga Quer dizer que vocês resolveram abaixar em 30% o custo do laminado que vocês fabricam? Possivelmente 40% Só pode ser brincadeira isso, não é? É claro que vocês vão entrar no vermelho Vocês estão pagando pra trabalhar agora? Não se preocupe, doutor O grupo Lambertini é muito grande As nossas outras empresas vão absorver esse prejuízo Isso é dumping E eu denuncio vocês Nós fazemos o preço que quisermos Isso é nosso direito, não é? Eu não tenho condições Eu não posso oferecer os meus produtos nesse patamar de preços O que vocês estão fazendo é pressão pra que eu venda a fábrica Só que eu não quero vender O senhor tem duas opções Ou permanece dona da sua fábrica até ela falir Ou a vende pra nós Quanto mais o senhor insistir em permanecer no controle acionário Mais vai perder dinheiro, doutor Heriberto Porque é só uma questão de tempo A sua falência já está decretada Eu devia quebrar a sua cara, seu moleque Cai fora daqui Bom Eu estou aguardando o seu telefonema Boa noite